Isabel Alves, Santinha do Prevê Zombias em 2023. Júlia Pinheiro recebeu Isabel Alves, mais conhecida na cidade do Porto como Santinha no programa das Tardes da SIC. De acordo com a intuição desta última, 2023 será o início do caos. As visões da convidada da apresentadora da Estação de Passo de Arcos começaram em terra e idade. Aos três anos, tendo os pais achado que a filha poderia sofrer de epilepsia, contudo, Santinha percebeu-se que ajudava doentes depois de lhes tocar. Além disso, a mulher explicou ainda que quando fica doente, o seu estado de saúde é sinónimo que algo mal está para acontecer e, quando tem crises, recebe mensagens do futuro segundo a premonição de Santinha, o ano decorrente vai ser catastrófico. Vai haver empresas, zumbis e pessoas zumbis e a Terceira Guerra Mundial está para breve. O momento já é viral na internet e amplamente partilhado pelos internautas. Santinha dá consultas de espiritualidade e ajuda a solucionar problemas de quem a procura.